de Moreira Salles, o motociclista, ui, que pancada, eu vi essa imagem lá, chovia no momento do acidente, ele derrapou na beira do meio fio e bateu no poste de iluminação pública que tem lá no canteiro central, aqui esse poste grande, tá vendo? Que pancada, hein? Já derrubou o poste também, começou ali um princípio de incêndio, porque pegou a fiação, né? E a vítima acabou sendo socorrida, foi levada para o hospital, com ferimentos considerados graves, já que a pancada foi violenta, já chamaram o pessoal do socorro caminhão para combater o incêndio lá no local, olha que pancada, e chovia bastante na hora, né? E eu percebi ali que o impacto, né? Foi mais do peito do motociclista no poste do que na própria moto, tá vendo lá? Meu pai do céu, isso aconteceu aqui na nossa região, lá em Moreira Salles.